Em tempos de crise, sempre surgem os demagogos, aquelas figuras com soluções mágicas que dizem que vão resolver os problemas do Brasil. Em 2018, ganhou a eleição aquele que talvez vai se tornar o mais ridículo de todos os presidentes da república desde o período em que se instituiu a república em 1889. Jair Messias Bolsonaro vai entrar para os livros de história como uma comédia sem graça, pois que as suas atitudes levaram o Brasil a uma crise infindável. Ao desmantê-lo do Estado e o combate aos direitos do cidadão. Pois eu recebi de um cidadão aqui, se é que a gente pode chamar de cidadão, de um sujeito, o seguinte comentário num vídeo em que eu estou chamando as pessoas para o dia 30. Ele diz assim, todos os brasileiros dão sangue pelo Brasil. Meu caro, sinto muito, mas seu discurso é demagogo. Seu Francisco, eu estou tirando óculos, porque aqui é olho no olho. Ser demagogo é agir como o senhor e os seus. É fazer de conta que o Brasil não está em ruínas para defender um governo. Ser demagogo, senhor Francisco, é dar a categoria de mito para um ex-cabo, porque nem ele foi, e na verdade nunca foi capitão, é cabo, que saiu pelas portas dos fundos do exército. Isso é ser demagogo. Ser demagogo, senhor Francisco, é negar que nós estamos tendo a perda do poder de compra. É ficar dizendo que o crescimento do desemprego é culpa só do PT, quando na verdade vocês se elegeram dizendo que iriam solucionar os problemas do Brasil, mas não se elegeram com isso. Afinal de contas, o senhor presidente se elegeu fugindo dos debates. Ser demagogo, senhor Francisco Nessi, é defender, jogar a criança, a água suja e a bacia, como vocês fizeram nos atos do dia 26. Isto é ser demagogo. Isto é uma grande demagogia. Quando vocês ficarem atacando o centrão para mascarar os erros de vocês, e eu não estou defendendo o centrão. O que eu não vou defender é o ataque às instituições, como vocês querem fazer. Quando vocês querem defender o golpe institucional. Isto é ser demagogo. Isto é demagogia pura. Não a nossa defesa em defender a nossa educação. O futuro da nossa pátria. E dizer, sim, que as bandeiras vermelhas da esquerda são do sangue derramado por aqueles que lutaram pela democracia. Se o senhor não entende isso, eu não tenho nada a ver com isto. Problema é seu. Demagogo é governo que diz que tem que tirar do pobre para resolver a crise. Isto é ser demagogo. Que usa o combate à corrupção como se fosse artigo de luxo, mas que não combate a corrupção dentro das suas entranhas. Ou o senhor não sabe que o seu presidente, o senhor presidente Jair Bolsonaro, tem uma aposentadoria como deputado, vai ter como presidente, e fora o emprego fixo para os seus filhos e entre todos os seus parentes, e fora os funcionários fantasmas, ligações com milícias. Isso o senhor não lembra. Ser demagogo é apontar para os outros e não olhar para si. Isso é ser demagogo, senhor Francisco Nesse. E ser demagogo é mentir para o povo querendo dizer que fala a verdade. Eu não faço isto. Ser demagogo é ficar escondido atrás de um perfil fake. Não é o seu caso, mas de muitos dos seus, assim, né, vamos dizer assim, companheiros seus que vão para trás de perfis fakes e robôs do YouTube para denegrir as pessoas, para arranhar a imagem das pessoas, para ficar inventando números do YouTube. Isso sim é fazer demagogia. Não é o nosso caso. Ser demagogo é se eleger sem nenhuma proposta concreta para absolutamente nada e levar o Brasil à crise que nós estamos vivendo. Ser demagogo, senhor Francisco, é ver a lista de desempregados aumentar cada vez mais e vocês sem nenhuma alternativa para resolver os problemas. Isto é ser demagogo. Meus caros, se você aí do outro lado não aceita a demagogia destes que apoiam inclusive atos que arranquem faixas que tiram lá, né, que arrancam faixas na frente da Universidade Federal do Paraná em defesa da educação, se vocês, se você aí não está ao lado dessa gente e sim está ao lado de quem realmente defende o Estado democrático de direito, curta o nosso vídeo, se você entrou pela primeira vez aqui no canal, inscreva-se, tá, inscreva-se aqui se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos, vamos multiplicar isso e vamos dar uma resposta para esta gente. Essa gente tem que ser respondida à altura, mas com classe, com categoria e com conteúdo, coisa que eles não têm, a não ser adjetivos e teorias da conspiração que a mínima lógica derruba facilmente. É isto. Vamos compartilhar e vamos dizer não. Dia 30, mais uma vez, dia 30, para o senhor Francisco Nessi e os seus acéclas ficando apavorados, o Brasil vai parar e vai dar a resposta que essa gente merece. e vai dar a resposta